Bom, eu sou de BH, então acho que dá pra ler todo o sotaque já. Eu comecei a tocar quando eu era muito novo, aos 8. Continuei meus estudos de piano até mais ou menos os 16. Fez engenharia, né, tentando seguir os passos do meu pai, que é engenheiro também. Me formei, vim pra São Paulo, continuei fazendo aula de canto, continuei fazendo aula de piano. Eu comecei a compor, faz o mesmo tempo, sabe? E aí eu vim com o bono, assim, tem algumas que acho que dá pra perceber num CD que tem uma vibe um pouco mais adolescente, outras que já tem um pegado um pouco mais adulto. Exatamente por isso, né, assim, a gente vai crescendo, a música cresce junto com a gente. Então a música esteve presente desde sempre. Comentei que eu tinha vontade de gravar o CD e eu tava procurando um estúdio. Veio me falar, olha aqui, eu descobri esse pessoal da Lamparina, dá uma olhada no site deles e tal. Aí nisso eu liguei pro Guto. Oi, eu sou o Guto Gonzalez, dono do estúdio Lamparina, sou produtor musical. E a gente já se conheceu no mesmo dia, já curtimos, assim, as influências musicais. Eu já pensei imediatamente em chamar o Ricardo Prado, que é o melhor músico que eu conheço. Grande produtor, um cara muito foda, muito bom. Foi muito natural, assim, eu acho que já no nosso primeiro encontro com o Prado, a primeira música saiu aqui. E nós começamos a trabalhar em cima desse disco, fazendo as músicas num processo bem criativo, bem legal, que era meio que se juntava e criava meio que na hora tudo. E já ia gravando e já produzindo como que o disco ia ser no final. Então foi até meio improvisado, eu diria. O processo de gravação, ele foi crescendo junto comigo. Eu cheguei aqui, eu tava até mais tímido. Aí eu chegava com a música pronta, eu ficava ali no meu cantinho, sentado. Ao longo do tempo, eu fui entrosando mais com o pessoal, fui ficando, tomando um pouco mais de liberdade. Aí eu trazia referência, mostrava coisa, eu esboçava alguma coisa no piano e a gente foi criando junto. Eu pensei que aquela música, ela fica... Intimista, assim. Intima, exatamente. É, aí fica, sabe, só uns poucos instrumentos aí. Eles são muito bons. Então, assim, o que eles agregaram à minha música foi muito bem-vindo. Ele veio com uma influência bem pop, com jazz, soul. Ele foi de uma sonzeira legal mesmo e o pop que ele gosta é sempre um pop bom, bem produzido. O CD se chama Songs About People, porque o próprio nome já sugere. São canções sobre pessoas. Como são pessoas e são pessoas diferentes, acabou que foi meio natural que os estilos das músicas viessem um pouco diferentes. Eu cheguei e falei, olha, tá muito diferente, a gente tem que fazer isso aqui ficar com cara de alma. E aí a gente foi trabalhando em cima das sonoridades e dos instrumentos e ligou as faixas de uma forma que eu consegui fazer dessa história das músicas sobre pessoas um álbum só. Eu tinha essa ideia mesmo de pegar ou o violãozinho de duas cordas, que tem esse som um pouco mais... Então tem muito disso, tem muito de década de 70, tem muito de solo, de Motown, assim, que me influenciou bastante por ter crescido escutando isso. Um pouco de jazz mais pop e um pouquinho de eletrônica também, né, pra descontrair meu álbum. Foi bem legal. O CD é um CD muito íntimo, sabe? Todas essas pessoas que estão dentro desse CD são pessoas que foram queridas pra mim, que participaram da minha vida e que me influenciaram diretamente. Então, assim, eu ouvi esse CD, eu ouvi um pouco da minha história e eu acho que isso é até um dos motivos que causa essa expressão dentro de mim, assim, porque eu fico me expondo bastante, né? É aula de nota longa, né? Aquecimento. É... É esperado que dê muito certo pra ele e que dê muito certo pra esse disco também. Eu espero que eu consiga dar o valor no palco que a CD teve pra mim, tipo, conseguir passar pras pessoas esse valor. Vai ficar bacana isso, né? Tipo... Ah! Fala doido pra caramba! Fala doido demais! Me senti mineiro, doido demais! Fala doido demais!